E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui o Fala é a TAM e bem-vindos a mais um Quebra-Cabeça Literário. Hoje eu vou falar de três coisinhas super amorzinhas. Hoje eu vou mostrar pra vocês três livrinhos que eu comprei da editora VR. Só que esses três livrinhos tem um aspecto diferente que eu quis trazer aqui pro canal porque eu achei eles muito fofos e que, sim, gente, dá vontade de pôr em tudo quanto é lugar. Mas primeiro fala exatamente do amor. O amor é... e como ele é composto? Ele tem um monte de frases falando o que é o amor. Porém, gente, vamos falar, assim, o que é o amor? O amor é aquele sentimento que a gente sente pelas pessoas? Ou o amor é aquilo que rodeia algum relacionamento? Ou o que é o amor? Sim, eu deixo essa pergunta pra vocês responderem porque, sim, eu acho que é algo bem abstrato e que esse livrinho aqui não vai dar sustento a como tratar o amor. Porque, enfim, em várias frases a gente pode ter uma ideia de como é o amor. Mas como é o amor? O que é o amor em si? Eu acho que todo mundo deve se perguntar isso ao momento que tá falando que está amando alguma pessoa. Porque é algo que vai além do que a gente sempre espera. Então é algo que eu acredito que todo mundo deve ter aquela dúvida do que é o amor. Eu mesmo me pergunto muitas vezes, o que é o amor? Será que o amor é realmente aquilo tudo que a gente tá pensando? Uma das frases. O amor é levar um copo d'água no meio da noite. A partir desse momento, a gente se coloca naquele pensamento. Por que o amor é algo como simbolismo? Na verdade, o amor é meio que simbólico. E a gente trata de uma maneira diferente. Cada um trata o amor da sua maneira. E eu acho bem interessante isso porque, nessa simples fase, o amor é levar um copo d'água no meio da noite. Quem a gente pode dizer, como assim o amor é levar um copo d'água no meio da noite? Esses livrinhos, por mais que sejam bem fofos, os desenhos estão super, super, super maravilhosos. Eles deixam a gente pensando, o que é o amor? O que é, enfim, N coisas. Isso falando somente deste primeiro. O segundo, amizade é. Gente, qual é a definição de amizade pra vocês? É aquela pessoa que você tá todo dia na escola, você tem aquela aproximação e que você fala, meu Deus, o que pode ser que acontece? Eu vou ler uma frase também e eu deixo essas questões porque eu acho bem interessante. Amizade é saber os momentos em que alguém prefere ficar sozinho. Como assim a amizade é algo que, tipo, meu, eu sei que a pessoa quer ficar sozinha, eu vou deixar. Às vezes é algo bem básico, simples, mas que são umas frases bem pensadas que a gente fica a todo momento nos perguntando. Porque, enfim, a amizade pode ser muita coisa. A amizade é algo grande. A amizade é algo que eu acho que a maioria das pessoas deve se perguntar, essa pessoa realmente é o meu amigo ou o que é a amizade pra nós? O que é a amizade traz pra nós? Enfim, são algo muito equilibrado de pensar. Então eu acho que, enfim, por mais que esse livro não traz esse questionamento que eu estou fazendo com o vídeo, eu queria fazer esse questionamento. Porque muitas vezes eu falo, ah, então a pessoa é um amigo meu, mas, gente, até que ponto ele é meu amigo? Até que ponto ele quer me ouvir? Até que ponto eu vou poder contar com ele? É incrível essa sensação, eu acho, de você não saber o que que é. E eu achei que esse vídeo não fosse... Na verdade, eu juro pra vocês que eu não esperava falar desse jeito neste vídeo. Porque eu sou, às vezes, movida pelo sentimento. Eu ligo a câmera e começo a falar, enfim, né? Esse daqui foi o segundo. E o terceiro, que eu adquiro também, Confiança é. Gente, a gente tá trabalhando, esses três livros que eu tô mostrando aqui, estão trabalhando coisas totalmente e decididamente fora de um ambiente padrão. Porque o que que é confiar pra você? A gente pode ter confiança em muita coisa. A gente pode confiar numa pessoa, porém ela vai lá e quebra todos os nossos princípios. E ao mesmo tempo, a gente não confia mais. Então, o que que é a confiança? O que que é a confiança? Eu vou ler uma frase novamente. Confiar é praticar até que algo saia perfeito. Gente, fala sério. O que que é perfeito? O que que é aquela coisa? Eu acho engraçado porque, tipo, a gente pode confiar em muitas coisas. A gente pode confiar no que a gente é. A gente pode confiar em alguma coisa. Desculpa, eu mandei um bagulho por trás. A gente pode confiar em muita coisa. Então, o que que é a confiança? O que que é o amor? O que que é a amizade? São muitas coisas fora da nossa realidade. A gente tem que pensar. A gente pensa muito. A gente fica naquela de, gente, eu confio muito nessa pessoa, mas ao mesmo tempo, o que que é confiar nessa pessoa? Quer dizer que você acredita no que ela fala? Ou, não sei, confiar no que você mesmo tá pensando? Às vezes, você pode estar em dúvida do que você está pensando. Então, como você confia em você mesma? São questões que a gente tem que parar pra pensar e refletir e falar assim, gente, eu não sei o que que pode ser. Eu posso dizer que pra vocês, milhões de coisas aqui que possam ser abstraças. Porque eu acho que, quando a gente pergunta, por exemplo, o que é o amor? A maioria das pessoas, assim, como eu mesma, não sei definir o amor. Às vezes você fala, eu amo essa pessoa, mas ao mesmo tempo, o que é o amor, entendeu? Você não tem aquela definição. O que que é amizade? Você pode chamar milhões de pessoas de amigos. No Facebook, a gente tem essa coisa, a gente vê que a gente tem, vamos lá, temos mil amigos, mas quem daqueles mil amigos, que são denominados pelo Facebook, amigos, são realmente amigos? Em quem você confia? Às vezes a gente não confia nem na gente mesmo, então eu acredito que confiança é algo a ser adquirido, é algo que a gente precisa fortalecer. E esses três livrinhos aqui, que eu estou mostrando pra vocês, eles nos fazem refletir, sim, por mais que eles são composto apenas de frases, apenas de desenhos, e eu vou mostrar, sim, pra vocês como é que funciona. Eles possuem esses desenhos, né, que é tudo pelo Snoop, e as frases ao lado. É super fofo, concordo que muitas frases eu gostei bastante, eu queria usar pra vida, sabe, aquelas frases que você fala, meu Deus, eu preciso dela pra minha vida, mas ao mesmo tempo, ele nos faz pensar assim, que às vezes, nos mínimos atos, a gente encontra o amor, a gente encontra a amizade, a gente encontra a confiança. Enfim, eu queria discutir isso com vocês, porque eu acho bem bacana, esses três livrinhos, exatamente, me fizeram refletir sobre isso, me fizeram trazer essa discussão um pouco diferente, aqui pro canal, e que, enfim, eu espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, gente, não me deixem de dar aquele joinha, se inscrever no canal, e, enfim, eu espero vocês no próximo vídeo, que vai sair semana que vem. Ah, isso era uma das coisas que eu queria falar, agora todos os vídeos serão de domingo, porque eu tô com muita matéria acumulada, muita coisa pra fazer, então, durante a semana, eu acabo não conseguindo gravar, e chega final de semana, e no sábado eu acabo desistindo meio que de tudo, eu fico em estudos, eu fico, enfim, um monte de coisa que não dá. Então, eu estou coxiliando dessa maneira, eu estou gravando no domingo, eu geralmente gravo, edito e posto no mesmo dia, então, é isso que vai acontecer. Os vídeos saíram de domingo, todo domingo, corre aqui o canal, que vai ter vídeo sim. A não ser que aconteça alguma coisa, mas de cocaflora, eu gravo um vídeo falando o que aconteceu, o problema e tudo mais. Tá? Espero que vocês tenham gostado realmente desse vídeo, esse vídeo, pelo inquieto que me pareça, ele realmente me deixou bem emotiva, eu acho que é uma fase que eu estou passando, em relação a me perguntar muitas coisas, eu não sei porquê, ultimamente eu estou me perguntando demais, e eu acho que é uma fase que todo mundo vai passar, e que é bem bacana, a gente refletir sobre muitas coisas da nossa vida. Bem, por hoje é só, pessoal, beijinhos, e até o próximo vídeo. Tchau!